O fundador do Wikileaks reiterou a intenção de se deslocar aos Estados Unidos se os seus direitos forem respeitados. Julian Assange encontra-se refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012 para escapar a uma denúncia na Suécia por legados delitos sexuais e uma eventual extradição para a América. Na semana passada, Assange revelou que viajaria para os Estados Unidos se Chelsea Manning fosse agraciada. A autora de uma das maiores fugas de informação da história militar americana, em 2010, tenha sido condenada a 35 anos de prisão. O presidente Obama cometou-lhe a pena e deverá ser libertada em maio. A decisão também foi saudada por Edward Snowden, que ficou conhecido por revelar ao mundo a amplitude das escutas da NSA. O antigo analista da Agência Americana de Informações reside na Rússia desde 2013, onde encontrou refúgio. As autoridades de Moscovo prolongaram-lhe recentemente a autorização de residência por mais três anos e, de acordo com o seu advogado, em 2018 poderá pedir a nacionalidade russa.